Então solta a piriquica que o louro sai bicando Vai tirando a gaiola, quero ver suando Já chegou o carnaval, o louro sai bicando A piriquica tá voando e o louro tá pegando Fica a piriquita, senta, senta, senta O louro já vai pegar, quero ver se tu aguenta Louro sai bicando, a piriquita já voou O louro vai pegar e pode crer que demorou Então solta a piriquita que o louro vai bicar Tira da gaiola, eu quero ver você suar Já chegou o carnaval, o louro sai bicando A piriquita vem que vem, vem que vem sentando Piriquita vem que vem, vem que vem sentando Já chegou o verão, a piriquita tá suando Tira da gaiola, o louro sai bicando A espica até nada Tira da gaiola, o louro sai bicando Tira da gaiola, o louro sai bicando